Dona Clamência recorre a uma vidente. Se algo vai mal, a solução é Madame Cristo. O que eu precisava era ver-me livre do meu genro. E prepara a praga recomendada pela velha. Oi, como ele não faz nada, ponho-o a varrer ruas. Acho boa ideia, porque elas precisam de ser varridas. Mas a viúva subestima o genro. E o feitiço vira-se contra o feiticeiro. Hoje à noite, Bombeial. E aí 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 E aí